Quanta saudade As madrugadas, só me resta de lembrar Não ouço carro cantar, que tanto me distraria Com o progresso, os carros estão parados Os carreiros abandonados, que tanto viajaram via Meu pai também, foi um daqueles carreiros No progresso brasileiro, ele muito ajudou Naquele tempo, não existiu caminhão Era só a condução, o seu carro que morou Hoje os carreiros, deu os seus carros parados Recordando seu passado, resistente o coração E a boiada, para o corte foi levada No mundo tudo se acaba, só fica recordação E a boiada, para o corte foi levada No mundo tudo se acaba, só fica recordação Oh, oh 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 Obrigado.